Vamos aqui com o saco Júpiter, foi feita a manutenção, foi feita a ressolda dessa emenda, estava totalmente solta, a ressolda do poste aqui, a outra emenda que é encaixada, ela estava sem a cola de vedação, foi tirada e recolocada, estava amassada por dentro também, provavelmente da outra pessoa mexeu, tinha um pouco de super bonde no lugar da solda daqui, por isso que não segurou, foi feita a hidratação das sapatilhas, faz muito tempo que não era hidratada, e a revisão do vazamento, vamos testar agora o instrumento. Júpiter 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 Júpiter